E o ministro Alexandre Padilha conversou hoje com um grupo de senadores sobre a proposta de emenda constitucional que estabelece regras para candidaturas eleitorais de militares das Forças Armadas. A PEC deve ser apresentada pelos senadores e tem o apoio do governo federal. Deve se apresentar como autor da proposta o líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner, ex-ministro da Defesa. Certamente outros senadores e senadoras vão querer ser coautores, então vão apresentar a proposição de coautoria. A proposta que os senadores vieram fazer ao ministro da Defesa, ao ministro da SRI, nós tivemos concordância com isso, é que a iniciativa da emenda constitucional seja restrito à questão das candidaturas eleitorais, de membros das Forças Armadas que passam a disputar cargos eletivos, ou seja, entram para a política, que na medida que se inscrevam, tenham que entrar para a reserva ou remunerado ou não remunerado, de acordo com as condições da sua posição na carreira.